Oi, 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 gente! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo, aí é nóis, diretamente da cozinha, 9 horas e 1 minutinho E agora eu vou fritar uma batatinha aqui, pra mim, que eu tava terminando de gravar o outro vídeo Postar, devo tomar banho, agora tá friozinho, tá fazendo acho que 12 graus, 11 graus agora Vou lavar essa mocinha, lavar aqui, olha, mais uma vez a boca aqui do fogão Deixei de molho, agora vou passar um bombril e vou jantar também, o requinho tá ali na sala Que às vezes eu não mostro, né? Vocês falam, cadê o rex? Tá ali, gente, ó Tá ali no cantinho dele, no cantinho E como vocês estão, tudo certinho? Gente, deixa eu falar, olha, nesse vídeo aqui que eu tô começando a gravar hoje Que nós vamos lá no dentista, tá? Deixa eu já responder a nossa amiga Vivi Rize, não sei se é assim que pronuncia Olha só a pergunta que ela me fez Dri, você não gosta de cozinhar? Só o Júlio? Você só faz arroz, eu prefiro limpar a casa Risos Ficou com uma imagem maravilhosa Eu não lembro o que que era da imagem maravilhosa, mas Vivi, minha linda Eu gosto de cozinhar O negócio é que assim, My Love, ele tem mais iniciativa pra falar bem a verdade, sabe? Assim, pra poder cozinhar E aí, iniciativa, criatividade, entendeu? É que na verdade, gente, assim, olha, quando eu comecei a trabalhar apenas com o YouTube Que eu saí lá do hospital, eu tinha que criar uma disciplina de trabalho E uma rotina também de trabalho Então, por essa razão, o que acontece? Na parte da manhã, principalmente na parte da manhã É... vamos supor, já aconteceu Aconteceram várias vezes, né? Inclusive de mostrar pra vocês Que eu acabei cozinhando o feijão Fazendo o arroz E era o que dava pra fazer Porque, como vocês sabem Igual hoje, My Love tá trabalhando Amanhã eu acordo às 6h40 Aí tem gente que pergunta Ah, por que que ele não leva a chave e você continua dormindo? Porque, gente, desde lá do começo Eu já me habituei a fazer isso Eu já gosto de acordar De ele chegar, já ter café pronto Sabe assim? E a gente tomar um cafezinho Depois eu volto Dá mais uma dormidinha Daí eu durmo uma hora Uma hora e meia quando dá E aí eu já começo lá o meu trabalho Nove e meia, né? E aí o que acontece? É... na parte da manhã Pra preparar o almoço com fofoca Então, é a mesma coisa Do que quem trabalha fora Eu aprendi Por eu trabalhar dentro de casa Eu não posso misturar as coisas Porque senão eu não ia conseguir Dar conta de fazer o serviço lá do canal Deu que falar E aí eu aprendi que Ainda consigo fazer, né? O arroz Mas eu gosto de cozinhar Na época da casa da minha mãe Eu cozinhava muito mais Quando a gente... Antes, né? De trabalhar somente com o YouTube Eu fazia muito mais, né? Mas eu gosto sim, entendeu? É que vamos supor Igual Às vezes a gente tá lá Mas ela fala assim Ah, vou fazer uma sopinha Vou fazer um negócio Vou fazer outro E aí, gente A iniciativa dele é maravilhosa E a comida dele também É top das galáxias Então ele que acaba Muitas vezes fazendo mais comidinhas saborosas Sabe? Igual Quando ele tempera lá as carnes Aquele... É... Costalhinho de frango Então ele gosta de fazer E eu gosto de comer o que ele faz Entendeu? Mas assim... Aí eu ajudo no arroz Que daí já deixo, né? O arroz pronto Porque eu não almoço Como vocês sabem Eu não almoço antes do almoço com fofoca Porque daí muitas vezes A gente já tomou café igual Quando ele dorme aqui Daí eu acordo nove e meia Porque eu dormo muito tarde Então eu tomo café quase dez horas da manhã Então eu não vou conseguir almoçar onze horas Entendeu? Então por essa razão Não adianta fazer muito igual hoje Hoje ele cozinhou o feijão Então na hora que eu terminei o almoço com fofoca Meio, meio e quarenta mais ou menos Aí que nós fomos almoçar Eu lembro que hoje Na hora que a gente sentou pra almoçar Já era duas horas da tarde Então assim... Eu amo cozinhar, né? Mas... Não passo perrengue não na cozinha Mas ele... Mas eu tô precisando fazer mais, sabe? Assim, de pegar e fazer Chegar e falar assim Olha, eu vou fazer tal coisa E pegar e fazer, né? Igual esses dias Eu fui e fiz um jantarzinho aqui rapidinho Lembra que eu mostrei um macarrãozinho? Mas é isso Entendeu? A gente se ajuda muito aqui, né? É que na verdade, gente Parece que não Parece que não Mas... Editar Gravar ainda é de boa Mas o editar o vídeo Que é mais demorado Entendeu? Então O que acontece Que tem que ter mais ali, né? Que você tem que ficar cortando o vídeo Não é simplesmente Ligar a câmera e deixar E... Entende? Então essas coisinhas assim Eu considero mais Chatinha Que sempre tem, né? O trabalho é maravilhoso Mas sempre tem uma coisinha Que a gente acha mais... Não é difícil Mas mais complicadinha Então isso leva muito tempo É igual Hoje Ontem, né? Hoje Gravei hoje Que eu postei ontem Eu esperei o My Love Eu evito de ficar gravando À tarde Quando o My Love tá descansando Pra ir trabalhar Pra não ficar atrapalhando, né? Não ficar se falando Né, gente? Afinal de contas Ele passa uma noite inteira Acordado Trabalhando Então assim Eu acho que não é justo Eu ficar aqui Falando o tempo todo, né? Então Por essa razão Eu evito Eu tava esperando ele trabalhar Pra eu poder Gravar o vídeo de ontem Que eu falei lá do correio Mais um pedaço lá Do meu caderno Então Aí depois Pra dar tempo Eu queria postar mais cedo, sabe? Tipo Lá pra umas sete horas Sete e meia no máximo Só que não dá Não consigo Por mais rápido Que eu tento gravar o vídeo Na hora de editar Não é só o editar, né? De cortar as partes Juntar Tem o renderizar E aí Eu não sei o que tava acontecendo Esses dias, gente Aqui no roteador de casa Vocês sabem que eu uso a vivo, né? Eu não sei o que tava acontecendo Que Na hora de enviar o vídeo Pro YouTube Tava Nossa Tão lento Quase parando Sabe, gente? Um vídeo Vamos supor De 15 minutos Tava ali Uma hora Uma hora e meia Pra poder postar Eu falei Senhor Jesus Aí eu atualizei O celular Tirei o fiozinho Lá do roteador Pra ver se era isso Nada Inclusive até falei Que eu ia ligar lá na vivo Pra poder Eles virem aqui Porque eu fiz um teste De velocidade E eu percebi Que tava muito lento E eu percebi que tava muito lento mesmo Não sei o que aconteceu Mas graças a Deus Hoje Na hora que eu gravei o vídeo lá Pra postar Que eu postei ontem Foi rapidinho O vídeo 30 minutos E aí postou em 4 minutos Olha só pra você ver, né? Então às vezes tem essas Nossa A batata Meu Deus do céu Esqueci Coloquei o óleo ali Pra fritar a batata Tava esquecendo a batata Então o que acontece? É... Então essas coisas demoram Leva tempo, né? Então por isso que às vezes À noite também Meu nome fala assim Olha, vai lá terminar O que você tem que fazer Né? Porque muitas vezes O que que eu faço? Igual no vídeo De que eu postei Hoje Tô gravando agora Nesse momento Hoje é segunda-feira No vídeo que eu postei Domingo Eu fui gravando E fui já editando Ao longo do dia Só que às vezes Eu também não consigo Por exemplo Eu consegui fazer isso Porque eu não tinha Almoço com fofoca Pra fazer Mas às vezes não dá, né? Pra eu já ir gravando E editando Gravando e editando Que daí já me adianta bastante E aí Às vezes eu acumulo Todas aquelas imagens Que eu gravei E deixo pra editar ali Depois do terço Por exemplo Né? Então fica muito próximo Do horário Então aí Por isso que ele fala Ele fala assim Olha Faz o seguinte Vai lá Faz o que você tem que fazer Termina Enquanto eu já vou adiantando Lá Sei lá O jantar Alguma coisa assim Entendeu? Mas eu gosto sim Gente Logo logo Vocês fazem Ainda falei, né? Pra vocês que iam fazer A sopa Acabou que eu nem fiz E fui no mercado Aquele dia Com o Mailona Só que eu acho Que devido O que aconteceu Que a gente acabou Não encontrando lá O quiabo E a gente queria Já tava em cima da hora Pra gente poder Fazer o almoço E aí eu acabei Que não Esqueci de comprar A tal Da bendita Banana da terra Pra poder experimentar Inclusive depois Que eu cheguei aqui Eu falei pra o Mailona Eu falei assim Meu anjo Eu falei pro pessoal Que eu ia Comprar a banana da terra E eu esqueci Ele falou assim Nossa Mas a gente nem lembrou A gente entrou No supermercado E já saiu Assim correndo Sabe? Pra gente poder Ver se a gente encontrava Em outro lugar Teve alguém também Que perguntou Sobre feira Se a gente não vai Na feira Aqui no nosso bairro Tem uma feira Dia de terça-feira Mas gente Assim Eu já falei até Pra vocês É minúscula Tem eu acho que Uma barraca assim De legumes Outra de verdura Uma de pastel E só Sabe? Aí a feira Boa que a gente gosta É no domingo Só que daí Mailona trabalhou No sábado E aí Ele chega em casa Ele vai dormir Pelo menos Na parte da manhã E aí O que aconteceu Ele chegou Acordou A gente acordou É porque daí Eu voltei a dormir Né gente Ontem Quando o Mailona Chegou E aí Acordamos Dez e meia E aí Já fomos no mercado E aí No finalzinho E a feira Que a gente gosta No domingo É lá No bairro Onde a gente morava Tem que atravessar A cidade Mas eu sei Que na feira É bem melhor mesmo Inclusive Até falei Pra Mailona Porque eu esqueci De comprar também Coentro Que eu queria comer Coentro com frango Acabou Que esqueci De comprar também Olha só pra você ver Ontem Que hora que nós fomos Nós fomos no mercado Que hora que nós fomos no mercado Acho que nós fomos no mercado À tarde Lembra que nós fomos no mercado Pra fazer o bolo Que eu falei Que eu ia no mercado Então Mailona Fez a lista Já falei pra vocês Que isso vive Acontendo com a gente Mailona Fez a lista Eu quando eu faço Eu já faço E coloco no bolso Mailona Vai e faz E deixa em cima da mesa Quando chegou lá No mercado Ele ficou caçando Cadê, cadê, cadê Cadê a lista Cadê a lista Onde que tá a lista A lista não tá No bolso dele Esquecemos da lista E aí A gente fica perdido Inclusive Até ia comprar margarina Mas como a gente Já tava lá No caixa Aí eu falei assim Não Não vou pegar margarina não Porque eu acho Que o que tem lá dá Mas a próxima vez Que a gente vier É que a gente tem Que comprar uma margarina Aí até a moça Do caixa falou Já não tava vazio Mas não tinha ninguém No caixa que a gente tava Nenhuma fila Aí a moça falou Não, pode ir lá Não, pelo amor de Deus Senão vai estorvar aqui Chega bem na hora Que eu saio Chega alguém aqui Eu tô lá Não gosto que faça com a gente Também não gosto De fazer com ninguém Acabei que nem comprei A tal da margarina Ou seja Eu vou fazer margarina Não comprei A banana Da terra Não comprei o Como é o nome do outro O coentro Mas tá bom Na próxima vez eu Faltam três minutinhos Para as três da tarde Já estou pronto Para poder ir lá Para o dentista Meu amor Tá ali ó Se arrumando E o reggae Já tá lá daquele jeito Já tá querendo Fala assim Ô meu Deus do céu Toda tarde Esse povo sai Mas que coisa Né não Requinho Como que fala Entra na frente Ai gente Olha só pra você ver Acho que todos são assim Né Aí já quer ir lá pro quarto Né Né Reques Ó A gente vai sair Olha lá A gente vai sair Quinho Hã Oi É Quinho A gente vai sair A gente já volta É Acho que ele ficou Meu Deus De novo Que saco Ai meu pai Parece criança né Fica agora Gente Cheguei aqui No Dente Sustam E agora Vamos lá Arrumar esse cabelinho Por causa do vento né Vai dar três e meia E tô eu cá Pra ir lá no Prontinho Turma Olha quem é que tá aqui Tô com a minha boca Anestesiando Ai eu fiz a restauração Do dente do fundo Com aquela resina branquinha mesmo Do dente E perguntei a respeito da amora Que a gente tem comida amora Todo dia Que eu vi aqui Alguém escreveu aqui Que a amora mancha Tudo Então gente Ele falou que a amora Qualquer alimento Que tenha corante Fruta Café Coca-Cola Essas estranhas assim Mancha Mas é Com o tempo Não é assim né Aí Vou ter que usar mesmo Aparelho Tanto em cima Quanto embaixo Mas isso também não é agora E aí agora Eu marquei pra semana que vem Pra continuar Que tem mais restauração Pra fazer E mais um monte De trem De trabalho E agora Pra finalizar Né mamã Vem aí Vão comprar um negócio Verdade gente Olha gente Quantos bolos Oi Olha lá Dessa Top das galáxias Olha desse lado Aqui ó Tudo de bom Neguinho Gente Chegamos em casa Graças a Deus Como vocês viram Passamos ali rapidinho Pra comprar um pãozinho E deixa eu falar uma coisa Esqueci de falar no carro Eu tenho um papelzinho aqui né Os dois dias O dia que eu vou voltar Semana que vem Pra poder continuar aqui o trem O tratamento E eu tenho que agendar Uma auditoria presencial Lá na Na Unidonto né Que daí é pra A moça explicou Pra fazer limpeza Aí tem que tirar foto Sei lá como que é Se alguém já fez gente Conta aí Como que funciona Essa coisa de auditoria Tá bom Aí eu vou ligar lá Agora eu acho que já até fechou Mas eu vou tentar ligar lá agora E já agendar Né Quanto antes melhor Ela falou que tem que ser O mais rápido possível E daí pra poder fazer a limpeza Tudo E tudo que for fazendo Eles tem controle E eu toco a minha boquinha Olha lá Ah Ah Ai Arrasou E aí eu tomei anestesia Porque eu falei Olha Eu prefiro Ele perguntou Você quer Sem anestesia Ou com Aí se precisar A gente põe Ele falou Não Pode pôr anestesia Porque eu já me conheço Então eu já prefiro Aí ele deu uma agulhadinha aqui E outra ali Pronto gente Rapidinho fez E tá tudo certo Aí a semana que vem Vou colocar É igual Eu não sei se eu falei né Lá no carro Não vou lembrar Sobre aparelho Ele falou que O que eu perguntei né Sobre aparelho Se precisa usar em cima também Porque eu gosto Dos meus dentes separadinhos Ele falou Olha O dente daqui desceu Tem que colocar Pra subir A estética Se você não quiser Não vai mudar Aqui da frente Mas você precisa sim Do aparelho E embaixo Precisa Carro de dente torto Né E Mas isso não é agora Também né Tem tempo Acabei de ligar lá Já marquei Já agendei amanhã Gente Rapidinho Tá vendo E amanhã Eu vou lá no Procon Também É tudo lá perto Então Aí eu vou lá né Onde tem que fazer a auditoria Já passo no Procon Já vejo tudo certinho Gente Deixa eu só falar uma coisa Pra vocês Pra gente poder finalizar Esse vídeo É Lembra que eu falei No vídeo de ontem né Sobre a Encomenda da Dani Lá de Peru Então Consegui Eu não sabia Mas tem como fazer O Pix do Paypal Pra conta Consegui fazer né Que ela tinha enviado Pra poder pagar E aí O que acontece Consegui fazer E fiz o pagamento Hoje pela manhã É Daí eu entrei né No site lá do Correio E aí Na hora que eu entrei Porque hoje é o dia do vencimento Lembra Dia 30 de agosto E aí Eu vi no papelzinho lá gente Vamos supor Como eu tinha entrado ontem No dia 29 Então assim Aparece lá assim Data de emissão Que eu entrei E aí embaixo tem um aviso Que a partir da emissão Você tem até 7 dias Pra poder pagar Aquele Aquele imposto lá né E aí Como eu fiz hoje Data de emissão Dia 30 Do 8 também Vencimento E data de emissão Ainda falei pra My Love Falei também pra Dani Falei assim Olha Vamos rezar agora Já paguei tudo Já até enviou Comprovante pra Dani lá E aí eu falei assim Vamos agora rezar Para que Seja isso mesmo né Que seja exatamente O que tá escrito lá Porque igual eu fiquei pensando Meu Deus Já pensou Como hoje é o dia do vencimento Ou seja Se não pagasse hoje Ia devolver Então não ia dar certo Vamos supor Se não pudesse pagar Se fosse já pra devolver Na hora que eu fosse emitir lá Aliás Gerar o boleto Pra poder pagar Já não ia dar mais Pra fazer isso Mas deu Então eu falei Tomara que não tenha Nenhuma novela Tipo Ah Pagou no dia 30 Foi no último dia Daí não caiu no sistema Eles devolveram o produto Então assim Eu acredito que Depois dessa data Eles tem esses 7 dias Pra poder ver Se cai no sistema deles O pagamento É isso Foi isso que eu entendi Que tá escrito lá Beleza Pra depois não falar né Falar assim Ai Pagou Devolveu A gente não verificou A gente não achou Mais um erro Mas não vai dar não Por fé em Deus Não vai dar não Igual falei pra MyLog Agora Todo dia eu vou entrar lá No 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 aplicativo Pra poder rastrear Pra ver Se já tá né Tipo se Tava aguardando o pagamento Assim que Eles Receberem o pagamento Eles já liberam O produto lá Com a encomenda Pra poder Ai Aqui pra Pra agência De Jacarei Então vamos aguardar Ai eu vou Acompanhando E vou atualizando Vocês também Mas vai dar tudo certo Daí até a Dani Falou Ela falou Adriana Eu não vou deixar De mandar as coisas Pra vocês E ai tem lá Aquele sistema De transportadora Então Ela falou Que da próxima vez Que for mandar Vai mandar Só pra gente comparar Entendeu Assim A diferença Ela falou Que leva mais ou menos Acho que 5 dias Pra poder chegar aqui Quando manda de lado De Lima Ai eu falei E é Da próxima vez A gente vê Como que vai ser Mas ai não vai ser Mais pelo correio Mas tá bom Gente O importante Que deu tudo certo Vamos pensar assim Já deu tudo certo E agora é só Acompanhar mesmo Lá no No rastreio Né E ai eu ainda falei Pra vai logo Falei assim Meu anjo Vamos supor Tô lá acompanhando Todo dia Na hora que chegar lá O aviso Porque aparece Sabe O aviso Que já tá Na agência Esperando Retirada No dia Gente Por exemplo Se eu abrir hoje O amanhã é quarto Um exemplo Entrei lá de manhã Vi que tá lá Esperando retirada Naquele mesmo dia É só terminar o almoço Com fofoca Que daí eu já vou lá Se eu chegar lá Falei pra mal Se eu chegar lá E eles falaram assim É Ainda não tá liberado Se não tá no sistema Eu falei assim Pois vocês vão colocar No sistema agora Que eu vou levar Esse negócio aqui Ah mas Gente do céu Eu tô tão por conta Tão pela estampa Lá com esse correio Que eu faço um barra Tô doido Pra fazer barraco Lá gente Sério mesmo Sabe você tá vontade De fazer barraco Tô com vontade De fazer barraco Tô com vontade Mas não vai não Vai dar tudo certinho Nessa vida Agora vai né gente Agora vai Porque não é possível né Apesar que é A gente não pode Desconfiar Tudo é possível Bom Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui A anestesia acabou Disse aí Só tá levemente Mas bem levemente Mesmo ainda anestesiado Mas já Já coisou E Já coisou Já Saiu anestesia E Já tomamos Nosso cafezinho E agora Eu vou finalizar O vídeo por aqui Se gostou Deixa o like Compartilhe nas redes sociais Chegou aqui e gostou Se inscreve E não esquece De ativar o sininho Tá gente My Love tá ali Assistindo O Requim tá ali também E nunca se esqueça Você é capaz Você tem valor Um forte abraço Bem grandão E até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho